Como desenvolver habilidades essenciais de Talos, lições inspiradoras para pais e filhos nas escolas e empresas. Bem-vindo! Prepare-se para uma jornada de descobertas e reflexões, enquanto exploramos o universo dos Skrulls, aquelas pessoas disfarçadas, e um líder Talos. Vamos lá? Conheça quem é Talos! Curtiu? Gratidão por seu like nesse vídeo e na ação realizada. Agora não pule nenhuma parte desse vídeo para conhecer na prática como o personagem de Talos, interpretado pelo genial Ben Ben-Danson, de Rogue One, uma história Star Wars. Tenho a propor para você e aplicar assim que terminar de assistir esse vídeo na sua vida, para ajudar você a vencer seus desafios. Vai valer a pena você assistir até o final desse vídeo? Pode confiar! Vou partilhar lições práticas sensacionais do personagem Talos, para ajudar você, pais e filhos, numa proposta de formar líderes e gestores melhores nas empresas e vencer situações difíceis no trabalho, na vida e nos relacionamentos. Olá! Seja bem-vindo ao canal da Gestão Lúdica. Sou o Denis Castro, cineasta e gestor de projetos. Tudo bem com você? Antes da sua participação nos filmes do universo cinematográfico da Marvel, UCM, principalmente em Capitã Marvel, você já conhecia Talos como um personagem dos quadrinhos da Marvel? Como você descreveria Talos em poucas palavras para alguém que não conhece? Deixe seu comentário. Talos é um personagem da Marvel Comics que também aparece nos filmes e séries do universo cinematográfico da Marvel, UCM, como está presente na série Invasão Secreta, disponível na Disney+. Nos quadrinhos, Talos é o líder da raça alienígena Scrooge, conhecida por sua capacidade de mudar de forma e se transformar em outras pessoas. Um líder militar Scrooge e muitas vezes é retratado como um possível vilão. Será? Vamos ver até o final desse vídeo se você concorda com essa possibilidade de Talos ser um vilão. Será mesmo? No UCM, Talos é interpretado pelo ator Ben Madison, Rogue One, uma história Star Wars. Ele fez sua primeira aparição no filme Capitã Marvel, em 2019. Em Capitã Marvel, Talos é apresentado como um personagem complexo e sua história é desenvolvida ao longo do filme. Ele é um Scrooge que está envolvido num conflito com os Kree, outra raça presente no UCM. Caso queira conhecer essa raça, deixe nos comentários. Quero um vídeo sobre os Kree's. Que em breve vão estar presentes em The Marvels, em novembro. Talos também apareceu em uma das cenas do filme de Homem-Aranha, longe de casa, e liderava à distância seus infiltrados em Agentes da SHIELD, pelo que foi percebido no episódio 3, numa conversa dentro do carro com Nick Fury, na série Invasão Secreta. Você chegou a perceber isso? Em resumo, Talos é um personagem Scrooge das histórias da Marvel nos quadrinhos, filmes e séries, conhecido por sua capacidade de mudar de forma e sua participação nos eventos do UCM. E apresenta importantes características para serem agregados na educação de pais e filhos e melhorar gestores e líderes nas empresas. Confira o que eu preparei para você agora! Para melhorar nossa educação, eu destaco primeiro liderança adaptativa. Talos demonstra habilidade de liderança adaptativa ao lidar com situações desafiadoras. Ele é capaz de ajustar suas estratégias e abordagens de acordo com as suas circunstâncias, e mostra a flexibilidade e capacidade de adaptação. Como você se adapta a uma situação difícil que você está vivendo agora na sua vida? Pense nisso. Isso pode ser usado para discutir a importância da liderança adaptativa no enfrentamento de problemas e na condução de equipes. No filme da Capitão Marvel, Talos demonstra a liderança adaptativa ao ajustar suas estratégias e abordagens para se adaptar às circunstâncias em constante mudança. Ele exibe flexibilidade e capacidade de adaptação durante o confronto final. Você lembra? Segundo, colaboração e trabalho em equipe. Talos reconhece a importância da colaboração e do trabalho em equipe para alcançar objetivos comuns, como você pode conferir tudo sobre o Nick Fury que eu fiz no vídeo anterior. Você chegou a assistir? Depois você confira no final desse vídeo. O interessante é que numa conversa de Talos com o Nick Fury, disse que colaborou para o crescimento profissional de Nick Fury. E isso remete à série Agentes da S.H.I.E.L.D. Você chegou a assistir Agentes da S.H.I.E.L.D.? Gostaria de um vídeo diferente de Agentes da S.H.I.E.L.D.? Deixe no comentário. Quero um vídeo sobre Agentes da S.H.I.E.L.D. Assim, Nick Fury colabora instruindo seus Agentes da S.H.I.E.L.D. e outros personagens para alcançar objetivos comuns, sem que Talos apareça, mas seguindo suas orientações. Como Talos diz uma conversa com Nick Fury no episódio 3 de Vazão Secreta e revela como ajudou seu amigo a crescer dentro da S.H.I.E.L.D. A propósito, você conhece Nick Fury? Fiz um vídeo sobre esse personagem completo, onde conhecerá quem é Nick Fury, sua personalidade, os erros, os acertos e as lições para ajudar a melhorar a educação de pais e filhos. São quatro dicas fantásticas. Depois você confira assim que terminar esse vídeo de Talos. Terceiro, ser adaptável com aprendizado contínuo. Talos é um personagem que demonstra ser adaptável e busca aprender e crescer ao longo da sua história. Ele questiona suas próprias crenças e está disposto a mudar na perspectiva quando necessário. Isso pode ser usado para enfatizar a importância de ser adaptável e do aprendizado contínuo na vida pessoal e profissional. Nos quadrinhos da Marvel, Talos é mostrado como um personagem que questiona suas próprias crenças e está disposto a mudar de perspectiva quando necessário. Você é uma pessoa que não gosta de mudar a opinião ou você aceita escutar a opinião das pessoas? Aprenda a lidar com Talos através da escutativa. É um excelente ensinamento para você sobre Talos. Continue conhecendo Talos. Ele busca também aprender com suas experiências e crescer muito como líder e indivíduo ao longo da sua história. Quarto, comunicação eficaz. Essa é uma das falhas que acontecem nas empresas, nas famílias e até nas escolas. E Talos mostra a habilidade de comunicações eficaz ao interagir com diferentes grupos e culturas. Ele procura atender às perspectivas dos outros, expressar suas próprias ideias e de maneira clara e ouvir ativamente. Olha a escutativa aí que eu comentei com você. Isso pode ser usado para destacar a importância da comunicação eficaz na construção de relacionamentos saudáveis e na resolução de conflitos. Quando você tem a escuta ativa, fica muito mais fácil. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre escuta ativa. Você chegou a assistir? Vou deixar no final para você conhecer. Em várias adaptações, como no filme da Capitã Marvel. Talos demonstra a habilidade de comunicações eficaz ao interagir com diferentes grupos e culturas. Ele procura entender as perspectivas dos outros, expressar suas próprias ideias de maneira clara ou vir ativamente, estabelecendo uma comunicação saudável e produtiva. Quinto, liderança ética. Essa liderança ética está faltando muito nas empresas. Tem mais chefe tóxico do que tudo nessas empresas que a gente conhece. Ao longo da história, Talos demonstra uma consciência ética e toma as decisões baseadas em valores sólidos. Ele busca soluções pacíficas e se esforça para tomar decisões que beneficiam tanto a sua raça quanto os outros envolvidos. Isso pode ser usado para discutir a importância da liderança ética e dos valores na tomada de decisões e na condução de grupo. No filme da Capitão Marvel e nos quadrinhos, Talos toma decisões baseadas em valores sólidos e busca soluções pacíficas. Ele demonstra uma consciência ética ao liderar o bem-estar de sua própria raça e dos outros envolvidos, buscando uma abordagem que beneficie a todos. Você acha mesmo que Talos selecionou os agentes da SHIELD para Nick Fury? Será mesmo? Deixe sua opinião nos comentários. Em cima dessa ajuda de Talos em agentes da SHIELD, que a gente supõe que seja o que ele falou no episódio 3 de Invasão Secreta, percebe-se que Talos desempenha um papel significativo, não aparecendo, mas guiando seus escruis disfarçados. Percebeu isso? Mas como você acha que a revelação dos escruis infiltrados pode afetar no desenvolvimento das histórias, na série de agentes da SHIELD e na sequência de Vingadores, na sequência dos próximos filmes que vier da Marvel? Outro ponto. Como você imagina que os agentes da SHIELD devem lidar com a presença dos escruis disfarçados? Quais estratégias eles podem adotar? Agora, como é a personalidade de Talos? Ela é complexa e fascinante. Acompanhe. Ele é um líder militar astuto, inteligente e leal aos escruis, seus amigos disfarçados. Mas também enfrenta dilemas morais ao longo da sua jornada. Você acredita que os personagens complexos como Talos são mais interessantes e envolventes? Você conhece alguém que seja complexo, que lembra muito Talos? Deixe nos comentários. Eu gostaria muito de ouvir essa opinião sua. Mas como é a personalidade de Talos? A personalidade de Talos, tanto nos quadrinhos da Marvel, quanto no universo cinematográfico da Marvel, UCM, é retratada como complexa e multifacetada. Aqui são algumas características que eu separei pra você da personalidade de Talos. Primeiro, líder militar. Talos é frequentemente representado como líder militar escru. Ele possui habilidades estratégicas e táticas, além de demonstrar determinação e coragem em suas ações. Talos é capaz de tomar decisões difíceis e liderar seu povo com situações desafiadoras. Segundo, astúcia e inteligência. Ele é capaz de planejar estratégias elaboradas e pensar rapidamente em situações de conflito. Sua capacidade de se adaptar e pensar rapidamente é uma característica importante para um líder escru. Terceiro, fidelidade aos escru. Talos demonstram a lealdade profunda à sua raça e ao seu povo. Ele está disposto a fazer o que for necessário para proteger e avançar os interesses dos escru, mesmo que isso signifique confrontar outras raças ou se envolver em conflitos. Quarto, complexidade moral. Nossa, essa aqui é complicada demais na vida das pessoas. E eu acredito que para você também é bem complicado ouvir isso, né? Embora Talos ser inicialmente apresentado como um antagonista nos quadrinhos e no filme da Capitã Marvel, sua personalidade se mostra mais complexa com o tempo. Ele mostra uma capacidade de questionar as ações do seu povo e buscar soluções pacíficas, quanto possível. Talos não é um vilão unidimensional, mas um personagem com suas próprias motivações e dilemas morais. Talos, como hoje está faltando sobre dilemas morais na vida das pessoas. Concorda comigo? Quinto, senso de humor. Em várias representações, Talos também exibe um senso de humor sutil. Ele é capaz de fazer observações irônicas e sarcásticas, adicionando um toque de leveza às situações. Sempre que ele está no meio de um conflito, ele joga um humor ali só para dar uma aliviada na situação. Mas agora uma opinião sobre Talos. Você acha que personagens complexos como Talos são mais interessantes e envolventes? Por quê? E outra, quais características da personagem de Talos você considera mais marcante? Diga por quê. Seria líder militar, astúcia e inteligência, fidelidade aos escruz, complexidade moral ou senso de humor? Agora vamos refletir sobre a importância de Talos na invasão secreta. Você sabia que ele tem uma importância muito clara? Talvez você não tenha percebido, mas eu vou deixar para você agora para você conhecer em detalhes. Como um dos líderes dos escruz, Talos desempenha um papel estratégico nesse evento épico. Mas você acha que suas ações são justificadas ou questionáveis? Comente a sua visão sobre a ética das ações de Talos durante a invasão secreta. Veja o que eu vou passar para você agora. Talos desempenha um papel significativo na história de invasão secreta, nos quadrinhos da Marvel. Sua importância reside principalmente no fato que ele é um dos líderes dos escruz e desempenha um papel crucial no projejamento e execução de uma invasão secreta na Terra. Como líder militar, Skrull, Talos desempenha um papel estratégico na coordenação das atividades dos escruz enfrentadas na Terra. Ele é responsável por comandar as operações, selecionar os alvos apropriados para a substituição pelos escruz e garantir que a invasão seja bem-sucedida. Além disso, Talos também é responsável por tomar decisões difíceis e enfrentar desafios internos entre os próprios escruz. Ele tem que lidar com facções rivais, desconfianças e diferenças de opinião dentro do seu próprio povo, enquanto busca alcançar os seus objetivos na invasão. Isso está bem claro na série Invasão Secreta. A presença de Talos como líder dos escruz e sua habilidade de se transformar em outras pessoas desempenha um papel crucial na trama de Invasão Secreta. Isso você visualizou no episódio 3, quando ele precisou substituir um tal de Bob lá, para não ter uma situação grave que aconteceria no episódio. Ele representa a ameaça oculta e a sensação de paranoia que permeia a história, já que ninguém pode confiar plenamente em ninguém, devido à capacidade dos escruz de se passarem por qualquer pessoa. Portanto, Talos, na Invasão Secreta, é fundamental para a história, pois ele é um dos principais responsáveis pela execução e liderança dos escruz durante a invasão à Terra, além de representar a ameaça e na intriga associada à presença dos escruz na Terra. Separei para você cinco pontos interessantes que você pode agregar na parte de ensino nas escolas, como nas famílias e também nas empresas, que Talos deixou para você a partir da Invasão Secreta, dos quadrinhos. Primeiro, estratégia e liderança. Talos desempenha um papel crucial na coordenação das atividades dos escruz e na implementação da invasão na Terra. Sua capacidade estratégica de liderança exemplifica a importância dessas habilidades no contexto do planejamento e execução de ações. Isso pode servir como exemplo para estudantes entenderem a importância da liderança e do pensamento estratégico em diferentes situações. Segundo, exploração de identidade e confiança. A habilidade dos escruzes de se transformar em outras pessoas levanta questões sobre identidade e confiança. Talos representa essa complexidade, pois ele é capaz de se passar por várias pessoas. Essa dinâmica pode ser explorada em sala de aula, discutindo-se a importância da confiança nas relações interpessoais, na construção da identidade individual e nas consequências da falta da confiança. Terceiro, ética e tomada de decisões. Como líder dos escruzes, Talos enfrenta dilemas éticos e decisões difíceis. Essas situações podem servir como ponto de partida para discussões sobre a ética e a moralidade, incentivando os estudantes a refletir sobre o impacto de suas decisões e a responsabilidade associada ao exercício da liderança. Quarto, exploração de culturas e perspectivas diferentes. A presença dos escruzes na invasão secreta traz à tona a questão das diferentes culturas e perspectivas. Talos representam os escruzes uma raça alienígena com uma história e culturas próprias. Isso pode ser usado para incentivar o entendimento e a valorização da diversidade cultural, promovendo discussões sobre a importância da empatia e do respeito pelas diferenças. Como, por exemplo, já tivemos lá em Atlântida, Lemúria, os Incas ou Maias. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre os Eternos, que fala muito sobre essa questão da origem dos Eternos, nesse olhar de Lemúria, de Atlântica. Você chegou a assistir? Eu vou deixar no final desse vídeo para você conhecer o que são os Eternos, qual a importância dos Eternos, e ele traz uma experiência fantástica para a sua vida. Chegou a assistir? Quinto, desenvolvimento do pensamento crítico. A trama complexa da invasão secreta oferece oportunidade para desenvolver a habilidade do pensamento crítico. Os estudantes podem ser encorajados a analisar os eventos e identificar pistas e padrões, e fazer interferências baseadas nas informações disponíveis. Isso ajuda a desenvolver habilidades de análise e interpretação narrativas complexas. Essa parte de Talos está faltando muito aqui na rede social, está faltando muito na vida, está faltando muito nas empresas, que é se questionar, não aceitar tudo e... como se estivesse bebendo água sem parar. Não aceitar tudo, questionar. Será que realmente aquela água vai fazer bem para mim? Será que aquele suco vai fazer bem? Tem que se questionar. Não aceite tudo fácil mesmo. Talos é fantástico. Mas, para você conhecer Talos, eu separei cinco pontos que vai ser interessante você colocar na sua vida, na sua empresa, como colaborador, como líder, como gestor, como pai, como filho, e até um estudante numa escola. Também pode ajudar também os professores a entender como que vale a pena você conhecer esse personagem de Talos. Vamos conhecer? Você acha que as ações de Talos durante a invasão secreta são justificadas ou questionáveis? Por quê? E outra, como você acha que a participação de Talos influencia nos eventos da invasão secreta? Agora é hora de trazer as suas lições inspiradoras de Talos para a nossa realidade. Será que existe? Vamos conhecer? Ou podemos aplicar as habilidades essenciais de Talos, como a liderança adaptativa, colaboração, comunicação eficaz, liderança ética em nossas vidas. Quais lições e aprendizados que o personagem de Talos pode ajudar a melhorar a educação nas empresas, nas escolas, pais e filhos? Acompanhe. O personagem de Talos pode fornecer várias lições e aprendizados que podem ajudar a melhorar na educação das empresas, escolas e na relação entre pais e filhos. Algumas que eu separei para você, algumas ideias que eu separei para você de Talos nos quadrinhos. Primeiro, a liderança adaptativa. Olha que legal que Talos pode achar para você. Nas empresas, os líderes podem se inspirar em Talos para ajustar suas estratégias e abordagens de acordo com as mudanças do mercado, adotando uma mentalidade flexível e agir para enfrentar desafios. Nas escolas, os diretores e professores podem desenvolver uma liderança adaptativa, ajustando métodos de ensino e abordagens pedagógicas, de acordo com as necessidades dos alunos, e o ambiente educacional em constante evolução. Entre pais e filhos, os pais podem adotar uma abordagem adaptativa em sua educação, compreendendo as necessidades e interesses individuais de cada filho, e ajustando sua abordagem para melhorar e atender a eles. Segundo, a colaboração e trabalho em equipe. Nas empresas, a lição de colaboração e trabalho em equipe pode ser aplicada por meio de projetos interdisciplinares, incentivando a cooperação e valorização das diferentes habilidades e perspectiva dos membros da equipe. Nas escolas, professores podem incentivar atividades em grupo que promou a colaboração entre os alunos, valorizando a diversidade de ideias e incentivando a troca de conhecimento e habilidades. Entre pais e filhos, a colaboração e o trabalho em equipe pode ser encorajado por meio de projetos domésticos, em que todos podem contribuir com suas habilidades e trabalhar juntos para alcançar objetivos comuns. Terceiro, ser adaptável e aprendizado contínuo. Nas empresas, ser adaptável e o aprendizado contínuo pode ser promovido por meios de programas de desenvolvimento profissional, incentivando os funcionários a buscar constantemente novas habilidades e conhecimento. Nas escolas, os alunos podem ser encorajados a abraçar a mudança e aprender a se adaptar a diferentes situações, fornecendo-lhes oportunidade de aprendizado que estimule a curiosidade e a busca pelo conhecimento. Entre pais e filhos, os pais podem ser modelos de aprendizado contínuo, demonstrando interesse em aprender coisas novas e encorajando seus filhos a explorar novas áreas de interesse. Quarto, comunicação eficaz. Nas empresas, promover a comunicação eficaz envolve incentivar uma cultura de comunicação aberta e transparente, onde os funcionários se sintam confortáveis para expressar suas ideias e opiniões de maneira clara e respeitosa. Nas escolas, os professores podem ensinar a habilidade de comunicação eficaz como ouvir ativamente, olha a escuta ativa aí, meu amigo, fazer perguntas claras e respeitar as opiniões dos outros, para promover uma comunicação saudável e construtiva entre os alunos. Entre pais e filhos, a comunicação eficaz pode ser desenvolvida por meio de momentos de diálogo aberto, olha de novo a escuta ativa, onde os pais ouvem ativamente seus filhos, expressam suas próprias ideias de maneira clara e mantêm um ambiente de respeito e compreensão. Tá faltando muito respeito e compreensão entre as famílias, concorda comigo? E Talos tá ensinando aqui, hein? Um personagem da Marvel Comics. Quinto, liderança ética. Essa vai pegar. Em empresas, líderes podem estabelecer valores éticos claros e promover uma cultura de integridade, tomando decisões que consideram bem comum. Olha a cultura colaborativa da filosofia um bulto. Você conhece? É muito importante para você conhecer a filosofia um bulto. Nas escolas, educadores podem ensinar princípios éticos e ajudar os alunos a compreender a importância de agir de forma ética em suas interações com os outros. Olha novamente a filosofia um bulto. Sabe quem você acha essa filosofia um bulto? No Pantera Negra. Eu fiz vários vídeos de Pantera Negra aqui no canal. Você já chegou a assistir? Inclusive tem um fantástico que é em Warife. Ou também na origem de Namor. É, são vídeos imperdíveis. Você precisa depois conferir. Depois que você terminar de assistir esse vídeo de Talos. Pais podem transmitir valores éticos aos seus filhos, modelando comportamentos éticos e incentivando a reflexão sobre as consequências de suas ações. Agora me diz, em quais situações na sua vida você já utilizou habilidades como liderança adaptativa, colaboração, ser adaptável, comunicação eficaz e liderança ética, como o Talos está mostrando aqui agora? Chegou a fazer isso na sua vida? Como você acha que as lições de Talos podem ser aplicadas nas empresas, nas escolas ou na relação entre pais e filhos? Deixe seu comentário. Curtiu essa jornada de inspiração pelos ensinamentos de Talos? Você conhecia Talos dessa forma, meu amigo? Espero que essas lições práticas que eu deixei pra você agora possam contribuir para o seu crescimento pessoal e profissional. Curtiu? Não se esqueça de inscrever no canal Na Gestão Lúdica para não perder nenhum vídeo como este, que eu falei sobre Talos. O que você precisa fazer para inspirar nas lições de liderança de Talos? Precisa ser adaptável? Precisa ser colaborativo? Precisa ter uma comunicação eficaz? Precisa ter uma liderança ética? Que tipo de ambiente você precisa ter na sua empresa? Que tipo de ambiente você precisa ter na sua casa? Que tipo de ambiente você precisa ter nas escolas? Para que torne isso tudo adaptável e para que se torne uma liderança eficaz a todos. Portanto, convido você a refletir sobre essas lições de Talos e como elas podem ser aplicadas na sua vida e na educação. Então, imagine essa educação que valoriza a liderança e a estratégia de Talos. O quanto nós vamos ganhar? Já pensou nisso? Deixe seu comentário. Imagina você melhorar o seu ambiente de trabalho, pais ajudarem seus filhos, como desenvolver habilidades na resolução dos conflitos, agregando empatia e compreensão. Percebeu o poder? Percebeu a energia que Talos tem e pode agregar na sua vida? Nessas lições para resgatar a educação e inspirar pessoas num desenvolvimento humano? Isso é gestão lúdica. Tenho a proposta de ajudar você agora. Curtiu esse vídeo? Você se identificou com o personagem de Talos? Deixe seu comentário. Você está pronto para seguir os passos de Talos e desenvolver habilidades essenciais, essas lições inspiradoras para os pais ajudar seus filhos, gestores e líderes melhorarem suas empresas, e diretores e professores melhorarem suas escolas? Deixe seu comentário. Vou amar ler. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal da gestão lúdica para não perder nenhum vídeo como este. Espero você na análise do próximo vídeo para aplicar na educação e no desenvolvimento humano, na sua vida e no trabalho. Te agradeço pela atenção e por estar inscrito no canal. Aproveite e assiste esses dois vídeos que o YouTube separou para você e com certeza pode ajudar você a resgatar a educação e inspirar as pessoas no desenvolvimento humano. Até a próxima. Grande abraço, coração. Denis Castro, da Gestão Lúdica, gente. Valeu, GD!